A cidade da China, o maior centro comercial do país, vai realizar de 30 de outubro a 30 de novembro, a segunda edição da Feira de Mobiliários em Angola. Fábricas e agentes participam com mobiliários diversos para o seu gosto. Venha e participe deste grande evento. Ainda temos disponível lojas e armazéns para aluguel. Estamos na Avenida Fidel Castro, sentido Cacoaco, Benfica, Zango Zero. Telefone 932-3209-47. Venha e participe desta grande feira de mobiliário preparada com todas as medidas de biossegurança para o combate à Covid-19. Cidade da China, o seu mundo de diversidades. Este programa foi patrocinado por... Cidade da China, o seu mundo de diversidades. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Recebam as saudações, desculpa, de acordo com a hora do dia. Daqui é o vosso boi, disjuntor MC, a.k.a. O mulato dos Jairos Pretos, o único mulato dessa televisão, sou eu, até que o meu prof é o contrário. O filho do Papandambeiro, o niga da promo, dizem que é o niga do Baica Gato. Pessoal, para vocês que já tenham acompanhado os nossos vídeos, o nosso programa, nós estamos aqui, BMS, é a sigla, brincadeira muito séria, diretamente da TV Belas. Daqui é o vosso boi, disjuntor, mais uma vez, vocês já me conhecem, e sabem que eu falo boi, vou continuar a falar boi, vocês se habituarem, vão ter que se habituar, e cá, e cá. E, ah, hoje, 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 vocês já sabem se eu estou aqui porquê, é porque temos batalhas de rompimento. E a par de outros dias, tem sido habituales, são vícios, é um costume, é uma tradição, rompimento é aqui na televisão, até rio, mano, até rio, ômega, essa é uma niga ômega, o homem que faz aqueles trabalhos fixos, vocês sabem, eu já disse a última vez, mas ele, como não está pagando, eu não vou lhe publicitar, mas é aquela, né, ele é um desenho gráfico também, e também é eletricista, você que está precisando de um eletricista para a sua obra, é só dar o teu nome, eu vou chamar por mim no Facebook, de Juntor Ladijo, eu sou agente dele, de todos os negócios, eu sou agente dele, mas nunca me dão a minha... Mas é aquele, pessoal, hoje temos uma batalha extremamente dura, 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 eu só sabe quando eu digo isso, é porque tem um rompimento muito forte. Nós vamos ter aqui um niga, que já esteve aqui conosco há duas ou três semanas, se não estou em erro, e ah, ele perdeu, ele perdeu, mas ele convenceu, né, eu analisei, senti que devo dar mais uma oportunidade para o niga, porque ele mostrou consistência, mostrou barra, mostrou determinação, e é mesmo muito forte, é muito forte, e para hoje, nós teremos, diretamente do Zango, aplausos para o Kazukami. Kazukami, 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 significa o que? Eu esqueci, aquele dia de sexto, mas esqueci. Resolver. Ah, então vai resolver mais uma repassão aqui hoje. Exatamente. Conheces o teu adversário? Não. Não conhece. Você não conhece o Chiata? Não. Você não conhece o Chiata? Você não conhece o Chiata? Ei, é muito grave. Pessoal, dispensa apresentações, já. O Chiata, o vencedor da edição passada, temporada 2019, é muito forte. Infelizmente, ou felizmente, o adversário não lhe conhece, pá, whatever. Mas, diretamente do Kazukami, aplausos para o Chiata. Chiata. Chiata, mas o teu rosto já é assim, até em casa. Não, só aqui. Isso aqui, não gosto de olhar para a cara dele, tirrar. Olha, eu tenho um vizinho que diz que não precisa ir, eu mais só olhar para o teu rosto, ele já fica feliz. é fácil. É pá, vocês conhecem as regras, nós estamos aqui a moeda crente, são três minutos, hoje mesmo nada de parar, mas o que você não está, estamos a receber muitas críticas, está vendo? Estávamos a fazer o papel do pedagogo, é batalha de rompimento, mas quem assiste tem que absorver algo, está vendo? Estão aquelas ofensas profundas, mambo da velha, do velho, não, hoje mesmo não quer, vou castigar quem fazer isso, já? Eu gosto desse, já, 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 sei, eu sei. Caso o Kama escolher o número, vamos pegar o controle aí. Oh, o Chiata vai começar. Chiata, atenção pessoal, tu tens três minutos, primeiro round, nada de palavras obscenas. Mó puto, se queres aprender a romper, veja primeiro como é que eu faço. Disjuntor, nós os fortes nos conhecemos, mulheres fracos também se conhecem, stand-up te mandou um abraço. Disjuntor, eu sou capaz. Mó puto, Mó puto, às vezes eu nem quero, e nem realço, o dia que o teu pai, Comprar um terreno Ou mandar todos os astronautas do mundo No vosso espaço A lição que eu vou te dar aqui Até os estudantes nas escolas vão dar seguimento Até os médicos sabem Que eu posso te matar aqui neste centro Mas eu ir na cadeia Nunca sou quando estava a fazer 150 irmã menor é que eu me vi lá dentro O dia que você ir me visitar Vou te pagar local até você desmaiar Só para te meter 100 casumunas na cueca te picada E de seguida vou mandar chamar Todos que desejam te bater Para virem te coçar Diz o doutor Eu tenho boete de damas na minha cola Eu é que não quero lhes namorar Por isso vou na casa da minha ex Com os tênis bem atados Só para ela não criar a ideia de reatar E você só vai me ganhar O dia que conseguires guardar O tempo que você leva para se preparar E hoje quando chegares em casa Também não vais encontrar Nem almoço, nem jantar Porque o teu coração aqui está embora já para optar Monen Hoje eu vou te baralhar até dares conta Que a guerra não passa de um jogo Nunca fugi confronto Meu sonho é ganhar uma bolsa de estudo Para ser rebelde na república da Nigéria Ou do Togo Diz o doutor Vou te abrir um jogo Eu é quem fiz a chave Que os soldados usam para abrirem fogo Aqui na metropolitana já tem luz elétrica Mas eu continuo atacado Hoje vais apanhar tantas chibatadas danádica E quando chegares em casa Vais preferir sentar com a cara Do que aguentar a dor do rabo Por isso Nem que resolves os teus pendentes A vida nunca mais vai surgir para ti Hoje eu vou te prender E nem sequer vou deixar o teu sangue fluir Eu não vou seguir a tua bala Porque eu estou num nível que você deseja atingir Agradeço aos livros Que levaram a minha mente até aqui Diz o doutor Eu já li Pepetela Augusto Cury E hoje Eu vou te romper Até você fechar a matraca Porque até o Bruce Lee O puto Eu Sou bom Mas a minha paciência esgota Eu se encontro A se esticar A passar mal Deixo todo mundo Passar bem E se aventura Parar alguém Com o mínimo grau De preocupação Eu inverto a situação E digo que você é um cristão E que naquele momento Acreditas que o chão é um colchão Mas o bem da situação É que está assistindo agora Tempo Aplausos Aplausos Acredita Tudo Acreditem Tudo o que ele disse sobre mim É verdade Porque até a minha burrice Comparada à inteligência dele A minha burrice tem mais utilidade Só o meu momentâneo Que trabalha Diz que você é fotossintético ambiental Ele vai pensar Que você lhe disse É o extraordinário Que vai lhe alegrar Mas no fundo Você lhe disse Que a única coisa Aqui na terra Que sabes fazer É respirar Eu sou bandido Acredita Isso é verdade Eu vou roubar a atenção do povo Mas você que vai parar Atrás das graves Acredita O que eu vou fazer contigo É pior do que uma praga Olha pra mim Seu um baco Deu pra olhar pra ele Vai, vai, vai Eu não tenho Eu não tenho Eu sou um ancião deste game Me chamam em cu cleva Quando você falou Da minha dama Dê conta que Neste cu clevas Hoje eu tô a pisar O palco Que eu pensei Que nunca fizeria Com merda Mas que eu pensei Que nunca comeria Agora imagina O que eu sou capaz De fazer nesse teu cu Maria Para além de romper Um gajo ensina E educa Para de me piscar Os olhos E fecha as pernas Num namoro Com homens Que tem estrutura De prostituta É precária A tua situação Socioeconômica Cada palavra minha Comparada A uma tensão Neurológica O meu cérebro É fonte de conhecimento Pra quem quer levitar Os moços ancestrais Quando ficaram a saber Que é contigo Que é a batalha De ser um filho Não vale a pena levitar Porque até o martelo Doutor Só com o meu pensamento Eu consigo levantar Disjuntor Começa a escolher Bons rappers Para me enfrentar Porque em vez de cocaína A massa cinzenta Desses putos Que eu vou começar A traficar Porra Porra Negócio Só com a zocama Que eu ia resolver Problema Bumbo Mas posso ter Que o sistema A tua mãe Deve estar triste Com o ventre dela E o teu pai triste Com o pênis dele Porque você é autêntico Desperdício De tempo E de esperma Disjuntor Se me disserem Que esse nigga Depois de saber Eu continuo de pé Eu vou preferir Me enterrar vivo A tua esperança Não será boa Como o nome do pai Ronda ao vivo O teu cérebro Tem muita lomba Fica calmo filho Já te liso Eu gosto tanto De maldade Que me transformei No prego Nas taca E no chicote Que bateram Com ele e Cristo Tempo Tempo Esse foi o caso Calma pessoal Tieta O tempo é comigo Tem dois Segundo ronda Aliás Tens três minutos E nada de palavras Observe Disjuntor Toma like contigo Como é que você Vai começar A buscar gladiadores Da boala Esse miúdo Não é montanha É um montinho De areia Da próxima vez Já não lhe escala Eu gosto De ouvir Em soas Para depois Desempregar Por isso Até o teu irmão Que é civile O aluno Me pediu Para ele visitar E deixei falar Xiii Mãe puto Mãe puto O cumprimento Evluiu E tu não acompanhaste Essa tendência E hoje Te considero culpado Devido A tua Inigência Disjuntor Esse ninguém Tem doença Da fome Ele funciona assim Se ontem Estou aqui Hospital Anda a pensar Que a casa Dos amigos É um banco Deu gente A recruta Que eu enfrentei Até a ilha Deverta Tens tanto pavor Do número 666 Mas consegues Conviver Com a tua irmã A própria besta Eu nunca vou morrer De fome Quando está a fazer Entrega de donativos Eu minto Que deu doença Do sono Estou para tirar Uma festa Sim Ô puto Você deveria ter Os teus calçados Como o melhor amigo O dinheiro Visa incentivar Mulher Para mim Não é praticar Eu deixo O meu cartão Visa incentivar Elas a ficarem Comigo Eu tenho penas Da galinha Das galinhas Acho que um dia Eu vou cumprir Porque quando elas Passam ao pé de mim Os ovos saem Fervidos Eu estou triste Porque Eu escrevo mais Que o gladiador Que a rola Considera ser O mais quente Eu sou muito criativo Me chotaram De uma empresa Onde eu não era efetivo Porque escrevi Num quadro permanente Porra Eu só vi Mostrar nesse minuto Que eu sou mais velho E eu Tenho mais visão Do que ele Eu é que não Quero lhe magoar Porque eu posso Comer o cotovelho Ô puto De tanto cheirares calor Até eles Eu já quero usar A tua cama Como contentor Pisto que é Lá onde você se deita As pessoas já não te confiam Porque mesmo sentado Levantas os teus peitos Gente Seu pai Que sofre de diabetes Foi me perguntar Qual seria A perfeita receita Le mandei seguir Todas as regras Que a Arábia Saudita Sim Esse mundo não reflete Por isso Meu puto Eu Mesmo sem primeiro dar gosto Eu intercabo Rimas Para ver se ganham asa E haja progresso E até que as minhas rimas Não são sagradas Mas a Santa rir Tá Tempo 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 Sem Quase Não deixarei esta árvore do mal, crescer de pó cortado pela raiz. Ao contrário, vou esmagar enquanto é semente para ela não germinar. Não tira minha água, seu fedelho, porque senão vai sangrar. Eu tenho um arsenal de guerra pronto para fazer, faça qualquer estrutura. Não dou panos às suas mangas, você não tem boas linhas para fazer costura. O disjuntor disse nada de palavra obscena, desculpa senhor, não estou aberto à censura. Crencia, vê balas e fogo, vê sangue mexida, cuidado porque senão o gajo ainda tem burra. Fiz uma retrospeção e analisei que você tem anomalias na tua psique. Por isso é que hoje no off há pouco tempo pedias uma foto da minha dick. O arábia, chique. A análise que fiz sobre ti é profunda do mesmo jeito que os europeus fizeram em África para a implementação do cristianismo. Trazendo tese suficiente que é contra aquilo que os nossos antepassados acreditavam, mostrando que a nossa espiritualidade é um paganismo ligado ao feiticismo. Se não sabes a um segundo, deite aula de africanidade, ou melhor, panafricanismo. O filho do papão do meu amigo do pastor Lutum é o disjuntor. Eu sou filho de todo causador de mal na tua vida. Seja bem-vindo ao satanismo. Ver vivo esse filho da mãe é um desrespeito à ordem cósmica. Esse fruto dá certeza que existem péssimas árvores geonológicas. Eu escrevo poemas de rompimento em texto de prosa. Você está morto, é no meu cemitério de conhecimento onde esse teu resto mortal repousa. Se brincares comigo, farão uma viagem contigo de vassoura em plena luz do dia até a província do Is. Para você ver como é que nós fatigamos o Sérgio Lutem. Rapaz, meu, você não está em remanada. Eu vi moldar e mudar o rompimento. Você é pobre no bolso, pobre no físico e pobre no pensamento. O disjuntor gosta de me dar pós torto porque sabe que eu lhes é direito. Eu estou a unir o conhecimento de rua ao meu intelecto. É precária a tua situação socioeconômica. Niga, qual é a tua? Você não sabe a diferença de crise política, crise de identidade e crise biológica. Acabou? Não me faz passar para o meu lado irracional, porque todos nessa sala são seres sociais. Mas se você me estressar, vou te obrigar a empurrar um carro com as tuas cordas vocais. Calma, calma, calma. Tempo! Tempo! Tempo, 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 tempo. Aplausos, aplausos para o caso do cálculo, pessoal. Para você que está vendo esta batalha, já sabe que você é que vota, você é o juro desta batalha. Então, juíze mesmo com imparcialidade. Nada porque não, eu conheço ninguém há muito tempo. Não, não, não. Vote para quem acha que esteve melhor nesta batalha. A minha direita, a minha direita, a tua, você que está a ver aí o vídeo. Esse é o Kazukami e a minha esquerda é o Chiara. Então, vote, 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 vote até não poder mais. Daqui, eu vou se pode juntar a MC, despeço-me desta batalha. A próxima semana estaremos de volta com o melhor do rompimento na televisão, na TV Belas, com a BMS, brincadeira muito séria. Daqui, falou o filho do Papão Dom Belo, o moleque dos lábios pretos. Uau, pessoal! Este programa foi patrocinado por... Cidade da China, o seu mundo de diversidades. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.